E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de GTA V RP Vida do Crime E dessa vez o Zé Bostali sofre um gravíssimo desrespeito e preconceito E daí ele se envolve com mais uma trama O que será, hein? Então vamos deixar o like no começo do vídeo Você que é novo no canal e não é inscrito ainda Inscreva-se, ative o sininho de notificação Seja bem-vindo, vamos conferir Esse indivíduo ele é extraditado da cidade, entendeu? Ah, entendi, entendi, seu polícia Sei lá, vocês que fazem as leis, vocês que são os donos aí de tudo, né? Não, não, a gente não faz não, a gente só compra, só Quem me deram, quem me deram a fazer ali É o Esmigo que tá falando aqui? O Esmigo, pô, o Esmigo não tá aqui hoje não Não, eu vi uma voz, Esmigo Lantz falando aqui Não sei, deixa o Zé Bostola falar De repente a voz dele que a senhora tá falando Mas não é Esmigo não, o nome dele é o senhor Zé Bostola Zé Bostola, a voz da roça plantador de mandioca Falou Fala aí pra ouvir de novo Né Adolente, sei lá Ele ficou aqui comigo, tio rapaz Meu nome é Zé Bostola, dona Minha, o que que você é? A senhora Paloma Paloma, não conheço não, dona Paloma não, não conheço não Então, meu amor, se você não me conhece, você não tá no planeta Terra Infelizmente, você tá em outro planeta Entendeu? Oxê, a senhora tá meio ausitada, eu vou ausitada Paloma, eu acho que seu brinco caiu no pé dele Nesse aqui? Não, tem fimose, Deus me livre Me respeita, dona Me respeita, velho Eu sou de respeitar a senhora, velho Eu sou entendedora de ser humano aí Ela tá querendo te chamar de atenção aí Seu Zé Bostola Eu acho que ela gosta de homens do campo Homens rústicos É o que, meu amor? É o que, eu sou uma atenção deu parte Eu tô até com medo de falar certas coisas aqui Porque vai que vai dizer que eu tô chamando a atenção da polícia E daí eu vou ser expulso da cidade Vou até ir embora Seu Zé Bostola, fique tranquila aqui, seu Zé Bostola Meu amor, se você tiver alguma coisa pra falar Você fala na minha cara, que ela só se resolve, entendeu? Seu Zé Bostola, não vai ter uma fiqueta aqui na sua não, Zé Bostola E aí, dona Paloma Vai ter festa hoje? Vai ter algum evento hoje? Não organizando aí? Vai, meu amor Pô, mas criança não entra não É só uma hora de 18 Por acaso a senhora tá vendo alguma cara de criança aqui? Ou a senhora tá sendo mais uma ignorante? Ou a senhora tá sendo mais uma ignorante que tá me julgando pela voz? Sua voz É, tô julgando você pela voz Não, então a senhora tá sendo ignorante Você só vai parecer uma pessoa mais homens assim que assiste Castelo Rá-Tim-Bum Uma coisa desse tipo É, a senhora deveria se envergonhar por quem tá julgando alguém pela voz, entendeu? Eu envergonhar? Eu sou bonita, meu amor Eu sou bonita É, a senhora que tá dizendo Tá vendo aqui minha bonha? Tá vendo minha bonha? Com essa cabeça de chapeleta Com essa cabeça de chapeleta Agora vou ser com essa voz Amor, procura um médico Procura um médico pra tratar essa sua voz Sua garganta, ridícula A senhora fica me insultando Fica me insultando Quando eu der um pau na sua força Aí vai chamar a polícia Vai chamar quem quiser Amor, amor Olha aqui no som Olha aqui no som Não, não Não, amor Continue, continue me insultando Continue Continue me insultando Continue me insultando Continue me insultando Você é louco? Depois não vem a policial dizer que... Que não vai me tirar da cidade Meu amor Que que é isso? Minto, não tem nem tamanho Nem me peita Outro tamanho Então é bacinho Então continue Continue com o seu... Sméagol Continue com o seu preconceito Continue com o seu preconceito Volta com o seu Zanés Volta com o seu Zanés Sméagol Bacinho Dá voz ridícula Valeu Vai fazer sua vida Que você ganha mais Amor, se você tocar em mim, meu amor É da vez que você nunca vai ficar vivendo Eu tô te falando Se você continuar Pode ver que tem mais poder Se você for botar o polícia pra botar a tornozeleira em você Pra você não chegar nem perto de mim Porque... Se eu te der um spawn aqui Eu só vou parar depois que te ver no chão Pra você falar comigo Você tem que... Ah, sai pra lá Você é ridículo Entendeu? Você é um bebezinho Cara, você tá me ofendendo Você tá me ofendendo Você tá me ofendendo faz tempo Você tá me ofendendo faz tempo Ó, deixa eu falar uma coisa com você Bem séria Vem cá Sem brincadeira Você quer que eu pegue seu, seu, sei lá Um currículo seu E manda pro Silvio Santos Pra você trabalhar com o Maísa Lá no SBT Se você quiser eu manda Eu conheço ele Sua amiga pessoal do Silvio Santos Meu Deus Paloma Paloma Melhor você fazer vida Que você ganha mais Do que chamar atenção na praça Meu amor Eu chamo atenção Onde eu passo Se você É uma maricona Que tá com o invés da minha beleza Eu posso fazer nada Vai pra lá Aqui Ô, José Vamos trocar ideia aqui comigo aqui Aí você tá vendo ali, né? Cadê? Falta de respeito também Preconceito Essas coisas, né? Também não Chega mais aqui Chega mais aqui Ou só eu que só Só devo ouvir de vocês aí Não Não, deve ouvir também Porque se eu faltar com respeito também E agir de preconceito Eu tenho certeza que Vai ter igual um senhor Vai ter igual um senhor Que vai vir me falar Até de me banir da cidade Não, vamos aqui Trocar ideia aqui Vamos acalmar Eu vou chegar lá nela Eu vou trocar ideia com ela Eu não tenho nada a ver Com o TV Globinho Com quem tem 10 anos Às vezes uma pessoa de 9 anos Aqui dentro da cidade Faz uma coisa que ela não fez Entendeu? Ela não faz Faz até melhor que ela Entendeu? Não faz uma coisa dessa Que ela dá pra corredir Exatamente Eu vou chamar a mulher De discriminação Porque logo de inicial Quando ela veio Eu ia tratar ela bem Entendeu? Como eu sempre faço Quero conhecer a pessoa Trocar ideia Mas só que ela já veio Com ignorância Eu nunca nem vi ela na vida Obrigado aí Seu policial Pela atenção Disponha Disponha Você sabe que pode contar comigo Tá? Aquela ideia que eu dei mais cedo Do senhor Era exatamente Pra não prejudicar o senhor Tá bom? O senhor sabe que eu te respeito E conta comigo aí Obrigadão Sei que é nessa festa De inauguração Que vai ter aí Eu gosto muito De participar De todos os eventos Se eu tiver presente Eu gosto de participar Mas esse evento aí Com certeza Eu não vou estar dentro não Eu não vou não Eu vou estar do outro lado Da cidade Eu vou estar lá No fim da cidade Lá do outro lado Lá perto do Monte Chile Que tem um passeio Hoje pra fazer Entendeu? Monte Chile Monte Chile É, Monte Chile Fala aí E essa tal festa aí Que tá sendo falada De hoje aí Vai dar muita gente mesmo Vai, pô Com certeza, viu A vida toda vai lá O lugar lá é muito fechado É um ambiente fechado Lá, né Justamente Boate Boate Lá, lari Lá, 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 lá Ninguém nem vai ver meu rosto Tô de luva Nossa, tem muita polícia no local Vixe, a segurança tá reforçada Eu acho que alguém vai dar pt nessa festa aí Ai, 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 que isso? O que é isso? O assalto? Eu tô passada Tô na boate Bora, entra aí no carro Pode entrar Quem vai dirigir? Vocês do Eu que vou dirigir Eu só vou falar com o Uli Vocês esperam Obrigada Esperam Entra, entra Abre a porta Vamos esperar a chacinha Ei, o oficial Oi, tudo bem? Boa noite Não sei o nosso amor, né? Meu nome? Sim Meu nome é Carioca Carioca, que tava aqui, hein? Você sabe como é que tá? Bora, meninas Vamos Só tá eu aqui Vamos dar uma olhada Não, ela... Ui, deixa eu sair aqui, por favor Obrigada Ô, Uli, Uli Oi, oi Deixa eu te perguntar um negócio O Samuel tá perguntando se vai precisar de emergência aí dentro Olha, não dá pra saber se quem vai morrer e quem não vai, né? Então, seria bom se você precisasse Se não puder, claro Se não puder, não tem problema Tranquilo, então Se quiser ficar aí dentro, curtinho Opa A gente só tá aqui pro pessoal aguardar aqui fora Viu, viu, Grego? Não deixa ninguém entrar, não Eu tô fazendo a segurança lá da parte de dentro, tá? Tá bom Eu só vou arrumar um negócio O Crits vai ficar na parte dos fundos? Quem que é? É, o Crits Tá bom Oi, boa noite Já tá aberto já Opa, meu amigo Você compareceu... Hum, tem muita segurança Segurança na parte da frente Na parte de trás Tem câmaras de segurança ali Tô avistando a câmera de segurança Outras câmeras de segurança aqui Eu vou ter que desabilitar essas câmeras Vou ter que sabotar Na hora eu aperto o botão Deixa eu sabotar a câmera É, tá aberto, tá? Um... Vai instalei um monitoramento de segurança aqui ó, tô colocando um dispositivo que na hora vai mudar Mas eu vou até curtir esse show hein, eu acho que vou deixar pra fazer esse trabalho no final da festa Não, não, tá lá com meu irmão Vou deixar pra fazer esse trabalho no final da festa Vou ver o show tudo direitinho igual com uma pessoa normal E aí Crate E aí Crate Crate Botou roupa, açaia preta e o perninho É, Dona Rita mandou pro carro de roupa, falou que ela era pra mim na depa Fala, boa noite Depois vou pegar um dinheirinho pra poder eu tomar umas também e aproveitar bem a festa Só que eu vou ficar bem discreto, não vou conversar muito com ninguém Então as câmeras já tá sabotada Sabe o que que eu vou fazer? Danificar também os... Os ar condicionado, porque na hora as meninas vão ter que sair pra poder tomar um ar Ai como que ele tá aí fora Vai ter um mau funcionamento Vai ter um mau funcionamento O que que ele prova não quer aprender Aê 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 Aí Trabalho feito Aqui é as portas do fundo Nossa, tem segurança Nossa, tem segurança aqui Ele não me viu, irmão Nossa, quase que o polícia Vi eu descendo ali do teto, velho O Grego, pode revistar esse primeiro senhor aqui Vai, The Glamourers Ô sim, vem cá, vem cá A gente já pode entrar, né? O Uli, vem cá, vem lá O que é o primeiro aí? Aqui, Uli, do lado de fora Deixa eu ver, olha que legal Gente, a Rita tá igual a você Vai revistar ele? Não, não, não pode revistar nós não Ai, amiga, eu vou atirar então, calma aí Ai, eu não queria aparecer ela Tô livre, né? Poxa, eu posso Valeu, valeu Pode ser uma segurança, beleza? Beleza, beleza Pode entrar o próximo Os próximos três podem ser revistados Pode entrar, tá? Liberar já, tá, Gregório? Obrigado Quem é esse daqui, gente? Esse moço aqui Moço, por favor, pode entrar na fila Deixa ele entrar, deixa ele entrar Ah, eu fui contratado aí pra fazer o show aí também Vamos, Juca Opa, muito obrigado Amor, calma aí Calma aí, moça Calma aí Oi, bem Tá ferrinho, Juca Sejam bem-vindos Opa, muito obrigada A gente aqui está... Vocês vão aproveitar o melhor A gente tem um barco Tô feio, mano? Strippers Tá caralho, hein? Pede pra ele voltar e falar Amor, mo, vai aí Foi, mano, me respeita, porra Eles não pagaram? Ó Não Tô ótima Tu é fraco, hein? Tu é fraco, hein? Eu preciso Eu preciso aqui Vem cá Eu preciso As mulheres não Os homens que não passaram pela rir Ninguém passou Eu vou chegar Amiga Segura a fila lá agora Que eu vou conversar rapidinho Eu vou segurar rapidinho aqui Que eu vou conversar com todo mundo Meninos A gente clama uma taxa de seguro Do local Tanto de luz Quanto de TPU TTA De tudo Fica aqui segurando a fila Fica aqui Calma, calma Vou dando pra lá E todas as contas De mil reais Vocês podem ajudar Tô lá Cadê? Ah, eu gostei Você gostou? Ele é tudo, né? Ah, e pega um drink pra gente Ali no bar, menino É Uma carteirinha Eu também quero A gente já fica bem louca Amiga dançando aqui É Boa noite, senhor Taca dinheiro Oi, tudo bem? Aqui, ó Aqui agora Aí sim Vai, amiga Arrasa Não dá pra subir aqui não Nesse negócio aqui Ai, amei Viu? Taca aqui na minha calcinha Tá, mas é perigoso Aí sim, hein Gostei de ver você dançando Vai que tá puxada Sente, ó Vai ter a virada, hein? A virada é a melhor pá Merece mais um Merece mais um Ó, o exame Vamos fazer o exame Eu coloquei Vitor Obrigada Aqui dentro Pra ele cuidar Vem cá, bota na perícia A perícia Tá muito generoso, Juca Obrigada Nossa, eu não posso falar Com o seu Olavo, não? Entrou aqui Tem que ir na mão É pra ficar bem Com a perícia Só fica bem Olha Nossa, dá dinheiro Dá dinheiro Obrigado Dá dinheiro Dá dinheiro Vou ter que estimular Que eu tô bêbado Eu não aguento mais, não, rapaz Meu Deus, ele caiu Meu Deus Meu Deus do céu Senhor, ajuda o seu Ajuda o Olavo ali Ajuda o Olavo ali Ajuda o Olavo aí Ajuda o Olavo ali Ele caiu Acho que é aqui que é o banheiro Acho que é aqui que é o banheiro Não, senhor O banheiro é pra lá, senhor Eu vou ter que conter o senhor Caso que eu tenha que passar aqui Não posso passar aqui não Tá meu Olavo Aqui no Olavo E aí, Sheila, tá curtindo? Calma aí, que o seu Olavo já foi cargo de um Eu já vou aprovar E aí, vovó É, cadê a Rita? Tô precisando Vamos ali, gatinha Tomar um drink comigo Vamos ali no balcão Vamos Gente, ó Me dá dois, por favor Ai, ai Eu quero com o Red Bull, tá? Ah, tudo bem Amiga, você tá bem? Tô ótimo, amor Tô morta de fome Ah, eu também Eu tô com o Red Bull Eu queria uma hora de descanso Mas mais um que você já vai dar pra ver Ai, obrigada, Vitinho Tô uma graça, tá? Tá aí Vamos chorar aqui Mexendo com essa mulher Eu mato um, viu? Vodka por Red Bull Ai, obrigada Eu vou tomar aqui Você é uma delícia, hein? Aí sim Gente, eu pensei que você tinha sumido Amor Garotas Incentivem o show privado, viu? Vamos, vamos, vamos Eita Caralho Eita Oh, o segurança deu brecha Eu vou cair Tenta aí, vai, não Seu problema vai cair Oh, senhor, tá difícil, hein? Aí, aí Posso dar uma resultado no senhor, hein? Oh, louco, cadê as meninas? Tem um monte de menina Deixa eu ver Calma aí Calma aí Aqui Só bom perceber essas coisas Ah, tá, tá, tá Estrega na minha cara Vai, desce, Peter Vai, pega aí, né? Vem cá Aqui em cima, aqui em cima, ó Aqui em cima Peraí, só vou matar uma pessoa aqui Já volto Tá bom Mulher, tu fala um silêncio Aqui é a zerência É a zerência Pode falar que não Volta o orc, Pietra Anda Anda, anda A gente tá faltando meninas pra dançar É o seguinte Ele quer pagar 100 mil Ele quer pagar 100 mil Posso falar também Agora tu é Pode ser? Pode ser Então tá bom, Paloma Já falo contigo já, viu? Muito obrigado pela conversa Que nós tivemos aqui De nada, meu anjo E você não pode estar aqui não, tá, meu anjo Aqui é a área restrita Tá ouvindo, Dragon Ball? Eu queria conversar com a senhora Queria conversar com a senhora Só um momento O que? O que é que você quer? A senhora lembra? Lembra de mim? A senhora não lembra de mim? A senhora lembra de mim? Lembra, menino É Dragon Ball ZT Tem o Z, tem o ZT E tem o... 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 O Dragon Ball Machado O que é que você quer? 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 Javô, 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 tá feit Javô, javô, tchau